Cama com docel elizabetano, datada em 1570, feita exclusivamente para a noite de núpcias de Sir John Radcliffe com Lady Anne Acaui. Uma cama comprada para uma princesa, teria dito Sir John, para sua jovem esposa. Por quase três séculos, o paradeiro do móvel esteve perdido, sendo reinstalado, há pouco tempo, no seu lugar original. Ao todo, o casal teve seis filhos, e compartilhou esse mesmo leito até 1590, ano da morte de Sir John. Tchau. 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 Tchau.